Matias, sei que esses moços têm mestrado em mentirar Méticos são muito ricos, mas fazem pilar pelo bairro pra me iludir Mas também eu não sou nenhum aburrado No Iaçubu eu não vou deixar me iludir Esse mundo tá cheio de ilusão Nos parecem, mas não são Me procuram de portão Não sou nenhum, mas quando me provarem Provarem, provarem, ouvirem chorarem Esse mundo tá cheio de ilusão Nos parecem, mas não são Me procuram de portão Nos parecem, mas quando me provarem Quando me provarem, vou chorar Eu tenho sonho